Aí eu quero. Um milhão. Eita! Não, ô gente, é sério. Se falou dois, vai ter que pagar dois. Não, eles vão pagar. Eu conheço. Hã? Dois milhão? Eu conheço. Como tá originalzinho aqui, dá pra todo mundo... Ô, fui eu que ranquei? Foi. Ô, foi mal. Ô, Marcos. Ô, entra aí. Chega o estilo. Bora? Acabando o combustível ali. Bora. Olha lá. Oi. Léo. É. Manda a Loki. Manda a Loki. Eu tenho que passar lá no Detran que eu vou vender a F-Pace. Boa. Marca o Detran pra mim. Tá. Mas a F-Pace ela tá com o motor? Não. Mas qualquer 300 mil que me derem lá, eu já tô... Já tô suça. Depois eu compro outro. Eu vou comprar Land Rover. Eu não quero F-Pace, não. Ah, Land Rover é mais... É mais de bandido. É, pô. Toda pretona. Eu não curti F-Pace, sério. Eu não curti. Não focar com... Sabe? Cara, eu era mais aquela Mercedes que a gente tava vendo junto com a... É, a Mercedes. Mas eu vou pegar... Eu vou pegar uma pica-pona da Chevrolet lá. Aquela pica-pona da Chevrolet. Sabe qual que é? Silverado? É. Cabine dupla. Bonita. Opa, pacapinho do meu sonho. Opa, amigo. Bom? Todo de fulminha. Como é que cê tá, amigo? De boa? Tudo de boa. Aqui. Só quero pagar uma conta minha ali. Posso? Pode, pode. Obrigado, obrigado. Meu Deus. Chegou o fulminho. Sai com um monte de carros. É. Nem lembrava também. Carro confiscado. 35 mil. Vou pagar lá. 23 mil. Só de IPVA. Tem base. É. Paguei, mano. Pronto. Tá paga. Aqui. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós vamos fazer um leilão ali agora. Nós vamos fazer um leilão ali. Um veículo. Com uma compra e venda de carros usados. E vai. 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 Vai chegar a gente aí pra vocês daqui a pouco, tá? Ainda bem que eu estou saindo. Vai chegar a gente pra vocês aí daqui a pouco. Vai ser. Caralho, velho. Hã? Zoaram o coitado do Landau com esse interior. Oi? Zoaram o coitado do Landau. Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Landau não, moço. Landau não. Empala, pô. Como você é burro. Então costuma com o Landau. Empala. É que esse daqui é muito difícil de ver rodar. É, esse aqui eu acho que só tem eu aqui. É porque é moeda, né? É moeda. Vou lá, vou lá. Quando os caras pegam de moeda, eles pegam o carro roubado. É, os caras roubados. Aí, como é que tá bonita? Tá bonita? Tá linda. Vai me dizer que o cara não... Hã? Essa roda casou com ela. Casou, hein? Marca lá de novo pra nós. Fechou. Ah, não, mano. Ela tá com quatro cilindros, eu acho. Eu acho que eu botei o quatro cilindros nela. E aí, vai vender o quatro cilindros? Boa, mano. O quatro cilindros é de 75 mil. Então, 370 mil o meio dela. Ah, acho que é isso mesmo. Você tinha trocado, né? O motor dela pra um e o motor de um pra essa, pra ela. Ah, é. Foi. Ela tá andando bem, tá? Pô, eu tava com saudade dela, mano. Tava, né? Olha essa trajeira. Dois escapão. Né? Tá com nada aí, não, né? Não, né? PR, PRF, tem dores. Parava na hora. Mas e aí, os próximos vídeos já serão comprando a Land Rover? Não. Não, vou mexer com o Land Rover ainda não. Ah, ainda não? Ainda não, quero fazer meu primeiro milhão. Eu quero juntar um milhão e seiscentos mil pra fazer aquele negócio lá, tá ligado? Sim, verdade. Oi. Oi, meu lindo. Oi. Você já foi? Tô chegando lá. Já. É lá naquele lugar lá mesmo que você falou? Aham. Tô indo pra lá, então. Tô só aqui no dedo pra pegar o negócio. Tá. Beijo. Beijo. Tem saudade, Mike, da PRF? Tenho. Muita. Eu não ia tá tomando um sequestro desse igual eu tomei hoje. Ia brotar a polícia até do inferno. Pensei em trocar de lado futuramente nessa vida? Penso. Muito. É legal, mano, cê da máfia. É legal. Falava que cê aqui... Não é bandido pé de chinelo. Tá ligado? Sim, sim. Mas... Não sei, não sei. Momento, né? Momento de vida. É, eu tô no momento que eu quero ficar aqui na máfia, quero ver como é que é. Tá ligado? Quero curtir meu terno, minha gravata. Entendeu? Aí, o que é que eu vou fazer? Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os carros parados aqui, certo? Senão, é que eu vou fazer... Aí, ó, nós vamos reunir todo mundo aqui dentro. Nós vamos reunir todo mundo aqui dentro. Certo? Aí, nós botamos o carro aqui, tá ligado? Fala, gente, o primeiro carro acelerado é essa joia aqui, papapá, papopô, que entrou que saiu. Papapá, papopô, que entrou que saiu. Papapá, papopô, que entrou que saiu. Que viagem é essa, velho? Entendeu? Não sei. Vendeu? Vocês já... Os caras já... Vai fazer o trâmite deles lá. Para aqui. Vai fazer o trâmite deles. Você vai lá pegar o outro. Entendeu? Show, show, show. Entendeu? Vai ficar legal, mas vai... Hã? Bem organizado. Curtiu a ideia, curtiu? Curti, curti. Show. Bastante espaço aqui para a galera ficar. É. Tá, vamos lá para a entrada lá. Vai ser um evento legal, rapaziada. Legal e bonito. Alguns centímetros depois. Aqui, Kel. Você falou, avisou que é só carro que eles querem vender. Isso, chegou um Dodge Dart. Dodge Dart não, um Dodge Viper aí. Aonde? Cadê? Acabou de passar aqui, o Dodge Viper. Mas você conversou com ele, não? Falei para ele gostar do lado do Dart. Mas, aqui, ó. Tinha que pedir ele para parar do lado de lá, do Dart, e entrar para dentro lá do lugar. Então, vai ser para a hora de chegada. Quem chegou já estaciona lá. É. Não, aqui, ó. Chegou, estaciona e entra para dentro lá. E fica esperando. Chegou, estaciona e entra para dentro. Tá? Estaciona do lado da FPS. Estaciona do lado da FPS e pede ele para entrar lá para dentro. E ficar esperando. Chegou. Opa! Amigo. Estaciona. Escuta só. Está me escutando? Estou escutando. É. Você estaciona lá perto da FPS e entra para dentro lá da sala, tá? Tem uma sala. Mas, eu só vou ter que colocar o carro ali e vou ter que ir com o meu oparo ali. Guardo. E tirei ele da garagem de novo. Ah, tá. Mas, eu só estou te explicando. Que aí você... Beleza. Tá bom? Proibir de xingar. Proibir de fazer aqueles negócios tudo, você está ligado? Né? Respeitar o leilão o máximo possível. Vamos fazer uma parada bacana. Bacana? Beleza? Beleza. Pode ir lá. Pode parar lá. Fala com esse cara aí. Dá para dar essa segurada aí. Tá. Amigo. É. Ele. Tá. Mas, você vai voltar com outro carro também, não vai? Não, vou vir com o dele mesmo. Ah, você vai vir com o dele mesmo? Tá. Então, estou explicando para ele. Vou explicar para você. Aqui. Você vai parar o carro do lado, lá dos carros que estão parados. Mantenha o carro... É. Mantenha os carros todos abertos. Tá? Fazendo favor. E... Vai lá para a sala, lá. E espera lá na sala, lá embaixo. Tá? Beleza? Proibir de xingar. Fazer ódio, essas paradas, né? Então, tá ligado. Vai lá. Opa. Ó, ó... Ó, Alfa. O Léo... O Léo Benk podia trazer o contingente de polícia aqui para ajudar eu, hein? O Léo, eu não sei se ele está aí. Está aí? Não sei. Aqui, ó. Vou avisar você. Para o carro lá do lado. É... Para o carro do lado lá. Deixa o carro aberto. Você vai vender o Corvette? Não, eu estou vindo só para vir. Tá, mas... É porque... Então, o seu carro você não deixa lá perto, não. Porque o que é o que vai pegar os carros. É... Ajuda o que é o lá. Coloca o povo lá dentro. Tá? Quando o cara guardar o carro, você fala, ô amigo, é para aqui, ó. Aí você pede os meninos para esperar lá dentro. Que a gente vai... Fechou, eu acho que vai ficar os carros, mas não vai vender. Não vai vender? É, porque vai chegar os outros carros. Eu não vou... Ah, não. Todo mundo que está chegando vai vender. Vai vender. Só você que eu estou deixando. Aham. Tá bom? Tá bom. Vai lá, vai lá. Eu acho que o de trás também não vai vender, tu. Vai. Opa, amigo. Você trouxe... Esse carro você vai vender? Mano, não me falaram nada que era para vender. Eu estava vindo só para ver. Ué, você não tem nenhum carro para vender, não? Não tem, não, hein. Nenhum, nenhum? Ah, deve ter lá, mas... Pega um carrinho para vender, para trazer, para ajudar no leilão. Tá, deixa eu ir em uma garagem ali então. Já volto. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode dar uma volta aí. Opa, Povim. Opa, mano. Opa, como é que está? Ó. E, bom. Bom, como é que vai funcionar? Você vai parar o seu carro aberto. Você vai deixar ele aberto, não tranca, tá? Porque é outro rapaz que vai locomover ele lá até a sala do leilão. E... Proibir de xingar, né? Proibir desses negócios, puxar arma lá nos outros, essas paradas, né? Vamos tentar fazer um leilão bacana. E... Assim, estacionou, entra lá para dentro e fica esperando, tá? O leilão já vai começar. Bacana? Fechou, mano. Você estaciona, deixa aberto. Vai lá. Fechou, pega a direita aqui? Não. Pode ir lá para frente. Pode ir lá para frente. Ah, tá. Fechou, valeu. Fechou. Opa, amigo. Boa tarde, meu lindo. Boa tarde, meu lindo. Proibido revolver, arma de fogo, arma branca, essas paradas, tudo, né? Não vai puxar nada para ninguém lá. E... Deixa eu falar para tu. Você estaciona o carro. Esse é para vender, né? Você vai vender. Rapaz, eu vou vender. Vai vender. Beleza. Então, você vai estacionar lá perto da F-Pace. Vai deixar aberto, tá? Porque é outra pessoa que vai entrar dentro dele. E você vai lá para baixo, lá para o leilão. Porque vai aparecer um carro de cada vez lá, entendeu? Vai para o seu avó e dar lança e essas paradas, tudo. Show de bola? Show de bola. Então, vai lá na frente. Vai lá para frente. É onde está o menino da Silveira, no caso. É, exatamente. Tá bom? Fechou, obrigadão. De nada. Opa. Já expliquei, né? Já expliquei. É, deixa o carro aberto, né? Deixa o carro aberto, perto do lado da F-Pace e lá para baixo. Beleza. Falou. Falou. Vai ser maneiro isso aqui, velho. Vai ser maneiro. Eu vou trocar de lugar com o Kel. Vou ligar para o Kel aqui. Opa. Kel, assume meu lugar aqui para eu ir organizando lá. Aqui você já sabe. Você fala com o cara, ó. Proibida arma, arma de fogo, arma branca. Respeitar o pessoal. E se for vender o carro. Aqui só entra carro que for vender, tá? O único que não entrou foi o Alpha, tá? Tá. Aqui só entra carro para vender. Beleza? Tá. Tem noção de quanto está vindo aí? Não sei. Mas se eu estando aí, eu consigo mais gente para trazer aqui. Entendeu? Fechou, fechou. Para a coisa dar uma ligada aí. Tá. Aí vem para cá, vem para cá. Pega a moto do Léo. Vem para cá. É. Ah, o Léo está aqui? Eu acho que está. Eu vi ele. Ó, amigo. Espera só um minutinho. Aham. Amigo. É. Eu era o do Aston Martin lá agora. Eu trouxe esse aqui para vender. Então eu te expliquei tudo, né? Não. Te expliquei não? Ó. Deixar o carro ligado. É, ligado não. Deixar o carro destrancado ali no estacionamento, tá? Porque é outra pessoa que vai levar o carro lá no leilão. E você entra para dentro lá naquela outra porta lá embaixo. Você conhece aqui, né? Conheço. Ah, então beleza. Pode ir lá, então. Aí você para do lado mais perto da FP, se possível lá. Fechou, valeu. Fechou? Valeu. Aí, você entendeu, né? A galera está lá com o alfa no estacionamento ali. Tá. Então o que você vai explicar? Não sei. Proibido arma branca, proibido ofensa. Operar direitinho, estacionar seu carro ali na vaga e entrar lá para dentro. Aprovado. É nóis. Tem um carro ali que está trancado. Ah, não. É o do alfa. É o do alfa. É o do alfa. Tá. Fechou? Vou entrar em contato com mais uma galera aqui. Qualquer coisa, eu falo no e-mail que o senhor aqui está te perigando. Tá, beleza. Já tem uma galera ali. Vocês estão indo aonde? Léo? Vou buscar mais outros carros ali. Vou buscar o carro do Lerys ali. Tá. Léo? Você não quer ir lá comigo rapidão, não? É porque eu... Dois carros. Alfa, você consegue... Você consegue... Você consegue... Você consegue... Se quiser eu vou. Se quiser eu vou. Se quiser eu vou. Não, eu vou lá, eu vou lá. Você consegue organizar aí... Você consegue organizar o pessoal para colocar lá dentro, lá? Tudo certinho? Aham. Tá. Deixa ele tudo bonitinho lá. Arruma um jeito dele sentar ali nas cadeiras. Eu sei que você tem a mãe de botar esse para sentar nas cadeiras. Botar as cadeiras lá. É. Porque o carro vai entrar por uma porta, na hora que o cara fechar o leilão, o carro vai sair pela outra porta. Você entendeu, né? Vai ser maneiro, né? Mano, top demais. Top, né? Vai ser doido. Mano... Posta aí, eu não sei fazer. Eu não sei também, não. Eu já mandei para uns três aqui. Contrei no Detran ali. Você tem turismo, tem não na cidade, não? Tem. Então, manda, posta na cidade, no... Posta aí. Leilão de carros usados. Traga seu veículo e seja vendido. Leilão de carros usados, só para dar entrada ali, só para botar aqui no meu. É. Ô, Maio, vou sair daqui e for lá para dentro e organizar um pouco para produzir os carros em mim. É, espere rapidinho. A garagem é bem aqui, ó. Dois quilômetros. Ah, tá. Rapidinho, rapidinho. A gente já está de volta. Ô, Léo, que bacana. Alguém já fez isso aqui, já? Não. Só da cidade mesmo que faz, né? Aham. Ah, que bom, né, mano? Fazer isso aqui uma vez por semana vai ser interessante. É, pô. Fazer um dinheiro girar, né? Fazer uma galera organizar outros carros. Ah, eu amei essa A45 aqui. A A45? E ele vai e for mais menor, né? Aham. Quanto que vale? Não, a A5 eu comprei. Qual que é o mínimo dela? Ela é 243 mil, a FIP dela. A FIP, 243 mil. Mas tem modificações, né? Então vai sair a mais. Tem nada, tem nada, pô. Tem nada? Tá zero, zero quilômetro. Aham. Trinta quilômetros. Nó. Tá bonita, mano. Tá bonita. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Mas se quiser que bote carro full, eu tenho uma... Não. Precisa botar carro full, não. Precisa botar carro full. Eu tenho uma BM ali, qualquer coisa. Não precisa, não. Precisa botar carro full, não. Maneiro, hein? Eu tava falando com... Eu tava falando com... Com o Alpha, Léo. Que se fosse possível, você que conhece o pessoal, deixar um contingente ali, sabe? Porque eu não queria ninguém andando armado lá dentro, não. Não, sabe? É complicado. Sem arma de fogo. Mas o povo vai respeitar pra caramba, vai. Eu acho que vai, sim. Mas seria... Mas ficaria mais interessante, né? Botasse uma viatura ali na frente. O pessoal entender que o negócio é sério. Desce aí, desce aí pra mandar pra você. Aham. Miura! Aí, nesse aí ou não de arrancada? Vou nesse, vou nesse. Vou no Miura. Miura é mais minha cara. Ó. Nossa senhora. Andando, tá? Onde arrancada não é pulseira, não? Não, não, não. Ó. Maneiro. Bora. Nossa senhora. Rapaz, o bicho anda, hein? Rapaz, primeira edição Lamborghini que você já vai vir na vida, ó. Que isso? Pera aí. Deixa eu parar aqui. Dá licencinha, parceiro. Obrigado. Aí, ó. Nossa. Ou é mesmo, rapaz. Mas tá pertinho a garagem aqui? Hã? É, não tá bom. Tá bom. Ó. Chegou um carro de arrancada aí. Quem é que vai levar? Aquela FPS ali, como é que tá? Hã? Descente. Aqui. Por que que tá aquela Jeep tá ali? Porque o carro falou que não vai vender. Uai, mano. Mas é só você que entra aqui que não vai vender, mano. Aí, é pra você jogar ele lá pra falar? Uai, pergunta se você tiver algum carro pra vender, beleza. Amigo. Às vezes ele só quer comprar, né? É, ele falou que veio pra comprar. Ah, então tá bom. Galera. Eu acho que já dá pra ir começando, né? Vamos começar, então? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vem, vem, vem. Cadê o... Deixa eu ligar no Kel. Ô, Kel. Bovinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Nós vamos começar porque tem que terminar antes do... Do RR. Do RR. É eu, vai ser eu. Bora. Mas tem que ficar alguém aqui fora com o carro. É o Kel que vai ficar aqui? É o Kel que vai ficar. Todos os carros estão destrancados, né? Tá. Tá. Nossa. Essa aqui eu acho que eu vou apanhar, hein? Eu tô querendo apanhar uma bicha dessa, velho. Você começa a dormir. É. Pode parar aqui. Pode parar por aqui aberto. Ah, o... Essa A45 também tá muito a minha cara. Eu acho que ela não tem mais na cidade, não. Ou chegou mais estoque. Não sei. Não tinha estoque dela mais, não. Vai ter chegando um jeito lá, cara. Tá. Rural, Zona. Rural. Fala com ele que ainda... Aí é só... Vai... Vai vender. Não vai vender? Não vai vender? Mas vai comprar. Eu também pararam aqui. Vai vender. Não vai vender, mas vai comprar. É, mais ou menos assim. Aham. Sei. Aham. Sei. Então tá bom. Bora. Kel. Eu. Você vai pegando os carros da sua escolha, tá? Vamos... Tá ok. O Alfa vai te falar no radinho. Pode trazer o primeiro carro. Vem, gente. Vem, gente. Vem. Tá tudo aberto, né? Tá tudo aberto. Galera... Vocês sabem botar a pontrona? Não, mas nem. Vai ser aí não. Vai ser aí não, Alfa. Vem cá. É. Não. É aí mesmo. É aí mesmo. É aí mesmo, Alfa. Pode ser lá mesmo. Pode ser lá mesmo. Tá todo mundo me escutando? Vem. Fica mais pertinho de mim aqui. Fica mais pertinho de mim, todo mundo. É, porque o carro... O carro vai aparecer lá. Entendeu? Pode mandar, Alfa. Pode pedir o cara pra mandar. Primeiro. Ó, o Kel. Gente, temos aqui uma A45. Bonita, amarela. Tá ligado? Ela tá... Qual que é o... Qual que é o mínimo? Manda um chat aí que eu mando a organização. O mínimo dela... 100k, vai. 100 mil? 100 mil eu dou. Dou-lhe uma. Quem dá mais? 200 mil. Quem deu 200? Aí, ó. Levanta a mão. 200. David deu 200. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais alguém? Dou-lhe três. Vendida. A A45 vendida. Oi, gente. A A45 vendida aí pro nosso amigo David. Tá? Já deixa ela guardada lá que nós vamos fazer transferência todo mundo junto. Vai lá. Já guarda lá. Aí sim, hein, David. Levou a A45 luxo. É. Não. Zera. Zera. Tem 30km, velho. Vocês acreditam? Zera? 30km. Bonita. Você pagou barato. Nu. É. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem. Eu acho que os meninos estão querendo guardar dinheiro pra outras coisas aí. Alfa. Manda pedir mais. Pede mais um. Manda o Kel pedir o próximo carro aí. Próximo carro, né, Kel? Próximo carro. Chegou, chegando. Róia. Aí, agora gostei. Ó, paleira. Vixe, tá subindo ali, não? Aí, ó. Olha o cano de descarga pro lado de fora, rapaziada. Opalão. Qual que é o preço mínimo? Fala o dono. 150. Deu-me da Federae. 150? Tá mexido. Tá mexido. O que que tem? Quatro cilindros? Quatro cilindros e remap. Quatro cilindros e remap. 150 mil. Opala. Quem vai? Do-lhe uma. Do-lhe duas. Vai não, Opalão? Oi? Não tô escutando ninguém, gente. Ninguém vai, Opala. Mexido quatro cilindros? Rapaz. Quatro cilindros. Deixa eu testar esse bicho aí. Que eu vou comprar ao vivo aqui na nota. Eita. Ó. Olha lá. Ninguém comprou? Parece que temos um comprador ali. Quem é o dono? Eu acho que você pediu muito, mano. Você pediu muito. É, ué. Pô. Os caras iam comprar um A45 0KM por 100K, velho. Você tem noção? Hã? Você tem que ter ido mais baixo para os caras e fazer no leilão, entendeu? Você tem que ter pedido 20 para se cair menos no 30. Não. É. Podia ter pedido 80. 100. Se pedisse 20, eu fechava 25, hein. Aí, tá vendo? Já tinha, gente. Mas 150 puxou, mano. 150 puxou. Ô. Pede o que é o Patrela Z1, vamos fazer um favor. Pera aí. Pera aí. O Opala tá quase vendido. O Opala. Tá vendido? Aí, boy. O bichão não tem nem uma turbininha, não, é? Aí, ó. Não tem nem uma turbininha, não? Aí eu vou fugir. Os canas me pegam desse jeito, pô. Aí. Tinha que ser... Opa! Quero ver quem vai gastar mais, porque é minha essa daí. Beleza. Qual que é o mínimo preço? 5 mil. 150, hein. O mínimo? O mínimo. Então, vamos lá. 150 eu dou. 200. 220. 250. 250? 275. 200. 350. 350? 350. Quem que deu o 351? Dou 360. Gente, levanta a mão pra quem tá dando 360. 360? Eu. Vixe, mano. Tá mexida? 362. 362. 370. 380. Meu Deus, velho. 90. 400. Que isso? 600. Pode ficar. Que? Boa. 600. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Boa. Nossa, eu saí do rolê na hora que você chegar. Vai ter que pagar, hein. Vai ter que pagar, hein. 600 contas? Não. Vendido 600 contas pro David. 600 contas, hein. Pra mandar o Pix, ó. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, mando o Pix. Vem cá. É meu aqui, ó. Aqui, ó. Vou guardar ele lá. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Pra falar a verdade, eu queria. Mas o valor que saiu... Hã? Aqui, tirou a pala aí. Tirou a pala também. Alfa, tirou a pala aí. Kel, aquilo não. Aquilo saiu pros 600 mil, viado. Isso, isso é mais. Aqui, uma pergunta. Qual que é a FIP daquela caminhonete? 400 e pouco, eu acho. Nossa. 290. Aí, a moto aí é minha. O começo dela é pra botar aí 5 mil. 5 mil. Quem dá 5 mil na motinha? Eu dou 5 mil. Deixa eu ver. Tira o dedo do evento. Tira o dedo do evento. Vai embora, vai embora. Ó. Eu dou 10 mil. Eu dou 10 mil. Dou 11. 12. 12. 13. 14. 14. Ah, mas eu já dei 14. 14 e meio, já era. 15, é minha. Dou-lhe uma. 20. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Hã? 21. Ô, bicho, filha da azul. Deixa eu levar a moto, velho. Eu também quero. 21. Vem de ir pra você, então. Pede o Kel pra trazer mais uma. Pede o Kel pra trazer mais uma. Pede o Kel pra trazer mais uma. Ô, David, quer comprar um Omega não, David? Não. Pediu o Kel pra trazer mais uma? Pedi. Eita, pela. E esse daí? Tá pressão, tá? Esse daí atuando? É, esse aí eu vou falar pra você. É o carro mais brabo que tem, velho. Qual que é o lance inicial? Pode botar 300 mil aí. 300 mil lance inicial, carro de arrancada. Só ela é um milhão, viu? Hã? Toda mexida. Só ela é um milhão na Conce. Só ela é um milhão na Conce? É, tem biturbo e... Oi? E o motor V8. É verdade, ela já tá pronta. Eu quero. E aí? Vou pegar mais carro, viu? 300 mil. E aí? Quem vai? 300? 300 mil. Eu tô doido não pra você dessa. Tá, qual que é o último lance? 300 mil. Lanças inicial. 300 mil. Começa o duelo. 350. 350. Levanta a mão, fazendo favor. Aí eu quero. 600. 1 milhão. Eita! Não. Ô, gente, é sério. Se falou 2, vai ter que pagar 2. Não, eles vão pagar, filho. Eu conheço. Hã? 2 milhão? Eu conheço. Vai, Dave. 2 milhão? 2,5. 2,5? 2,5 dole uma. Pode ficar. Pode ficar. 2,5 dole duas. 2,5 dole três. Vendido nesse camarada aqui. É esse. 2 milhões, mano. Você tá doido. Me engoliu. Bonito. 2 milhões. Porra. Tudo isso. É o carro mais caro do leilão até agora. Gostei, gostei. Pede o Kel pra trazer o próximo aí, Léo. Obrigado, né, Léo? Você vai ter que fazer aquela descontinha, Léo. Pô, Léo. Caramba. Tá gravado, filho. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado, Léo. Tá gravado. É o Pix agora? Ui. Vai tirando. O Kel tá trazendo mais um? Ah, não. É o único carro que eu tava com vontade. Não dei conta. Ômega Suprema. Quem é que leva? Qual que é o lance inicial? Lance inicial, o que é que tem nela? Dono, dono, dono. Quem que é o dono? Oi? Quanto que você quer nela? Eu não consigo te dizer, não. 120. 120? 120 lance inicial. Tá com V6? Tá com V6. Não. Lance inicial. V6. Remato. Suspensão. 120 e eu aqui, ó. 120 é seu? É. 130 é minha. 135 é minha. 135. Mais alguém vai levar? Vai levar. Ô, mano. Só o motor vale a carcaça. Só o motor vale 270. É. Agradeço aí a todos, viu? Eu não... Você levou a moto. 140 é minha. 141. Eu deixei. Eu deixei você levar a moto, hein? Fechou, Mike. É esse louco. 140. Levei um ômega. Levei um ômega. Levei... Ai, vou arrancar o motor disso aqui. Vou botar lá na casa do chapéu. Você vai ver. Tá de V6 mesmo, né? Quer que eu vejo? Quer que eu vejo? Pera aí. Eu tenho o Filtech aqui. Olha aí. Esse tá de V6. Esse é o Miura Então guarda lá Guarda do ladinho lá que é minha Comprei gente Depois eu vou fazer um projeto nela Mas eu quero rumo do motor Miura O inicial dela é 250 Acho que é biturbo e é super charge Eu dou 250 mil 300 mil 300 mil 320 380 Vai 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 Esse carro tá caro Só o motor quem sabe 400 Nossa Vai Mike Posso bolso 400 Dole uma Você é bem bela Você gostou 400 Dole uma Eu falei 410 Ele falou 410 410 dole uma Alguém mais Vou não Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou mais não Eu não tenho dinheiro pra isso Vamos lá 410 dole uma 410 dole duas Vendido pra ele 410 mil Quer ouvir o próximo Cheguei na foto E barbinha Aí sim Eu quero Eu não tenho Eu não tô Não Você comprou a moto Você tá levando Lada hoje Não Eu levei um Pelo menos Eu levei um Uma suprema V6 Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Mano Qual que é o lance Inicial Aquele cara ali Parece Quem é o dono dela Desliga o som Por favor Qual é o lance Inicial Quem que é o dono 2 mil 2 mil Não Sério O lance Inicial Dela Quanto 100 mil 100 mil Quem é o dono Quem é o dono Quem é o dono Quem é o dono Se o dono Foi ali Sumiu Então não tem como vender Então não tem como vender Vou deixar no canto Ali Não tem como vender Se o dono Não tá ali Não tem como vender Tem um céu Não Nós vamos fazer Depois do RR Cadê Tá Mano Tem um bocado Da galera aqui Se você quiser dar um pulo Manda um oi No charme Nossa Aqui é carro Aqui é carro Galera Top Ó Temos agora Uma F-Pace Preta Jogada Pro chão Pique de bandido Linda Motor 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 4 cilindros Rebaixada Edição Soft Lance Inicial 200 mil Lance Inicial 200 mil Ela vale 370 mil Eu dou 210 220 250 250 Deidinho 260 290 290 Temos 290 Quem vai no 300 Quem vai no 300 290 Quem vai no 300 Ninguém vai no 300 Ô David Bora David Cadê Edição Soft David Morreu Alguém faz a boa Pra ele Vou lá Vou lá Vou lá Vou levar Tá Gente É bom que dá para comprar o carro agora 300 300 Como é que vai ser Cadê o 300 Conta o 300 Fala 300 Fala 300 290 290 Léo tá com 290 Dole uma Gente tá com motor Tá suspensão 290 Vendido 290 Dole uma Dole duas Vendido para a Léozinho Tá bom É nóis Aê pô É nóis Tamo junto Vendido para o Léozinho 290 mil O carro aqui é do dono da máfia Cuidado Ui Tá bonito Preciso inicial 150 Doutor 150 O que que tem O que que tem Esse aí é exclusivo Na cidade Tem mais O que que tem Rapaz Esse carro aí Eu faço ele por 100 mil Porque tá original Pra levar agora Pelo amor de Deus Eu dou 100 mil eu dou 100 mil Bora brigar Bota 10 mil inicial E vou brigar aqui Vê que interessa Já tá em 100 mil Já tem 100 mil Já tem 100 mil Dole uma 100 mil Dole uma 100 mil Dole duas Dole três Vendi para o Maicon Vendi para o Maicon Pronto É isso Maicon Não quer deixar a Suprema Para mim não Uai Você não falou nada Eu já tô com a Suprema Comprei uma Suprema E um Civic É vou mexer nos dois Vou mexer nos dois E deixar o talentinho E aí Agora Todo mundo aí Vão ter que se encontrar Depois do RR Então já peguem seus carros Vambora Deixa eu ver Eu acho que tem É porque tem Mais dois carros lá ainda Nossa boneca Não podia fazer O próximo Aqui Deixa eu falar Vamos todo mundo Para a mesma garagem Fazendo um favor Todo mundo É Dual Marte Bora Deixa eu te perguntar Meu carro tá sem documento Também vem? Você vai ter que pagar O documento Para transferir Na hora de transferir Só na hora de transferir Vem Entra aí Pode trazer para cá Sem documento Pode Pode trazer para cá Sem documento Bora Leva a moto Leva a moto Aqui ó Tô despedindo Da FP Esse aqui né Ô véi Eu amei esse carro Ué mano Você não quis vender Teu carro não véi Eu vou vender Mas falaram Que vai para levar Para o RR É Nossa Eu acho Que eu vou apanhar Qual que é o lance Inicial Ah O lance inicial Aham Uns 200 mil Pelo menos Tá Beleza Ah Que eu vou Ah Que eu vou levar Ela Aquela ali Eu levo Nossa Solotada De som 200 mil Inicial Oi 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 É aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Vai vender mais um Vai vender mais um Mais um Aqui Eu quero que vocês tiram Eu quero que vocês tiram o oito Aquela Aquela picape ali é minha Ah Ah Quem dá Ô 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 Quem dá lance Vai morrer Naquela Naquela Ford ali Tá bom Pode deixar Duvido Duvido Oi gente Bora Cadê o povo Tirou o carro ali ainda Aí 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 Ô 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 Gente Dá um Dá um Dá um Dá um Dá um Pro menino Aí Foi sem querer Foi sem querer Ei Aqui Aqui patrão Tô falando aqui Que aquela Verdinha Que tava aqui É minha Se alguém Dá lance Pode matar É minha É minha Que me mataguei Aí ó